Fala meus queridos, aqui é o canal No Alvo, seja muito bem-vindo a este canal, Deus abençoe grandemente a sua vida. E pra você que gosta do pastor Claudio Duarte, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você é inscrito, não tá recebendo, recebe só de vez em quando, dá um confere aí no sininho, vê se tá ativado, clica nele e coloca todas as notificações. Também você que gosta do pastor Claudio, deixa aquele like, aquele joinha, isso faz diferença porque o YouTube entende, enganja o vídeo e leva pra mais pessoas. Também comenta aí e compartilhe com a sua família, com seus amigos. Vamos pro vídeo agora, Deus abençoe sua vida, fica com essa palavra que vai tocar com certeza seu coração. Deus abençoe e bora pro vídeo. Eu preciso que você abra a sua bíblia em Gênesis, capítulo de número 16. Verso de número 2. Gênesis 16, verso 2. Diz assim, você tá sem bíblia, é só acompanhar aqui no telão. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pôs a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Senhor, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus, e usa-me como um canal de bênção, nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos num culto que é intitulado o culto da vitória. Um culto que tem por propósito estimular você a conseguir superar os obstáculos, vencer as crises, encontrar uma maneira em meio às adversidades, de conquistar êxito naquilo que você empreende. Nosso propósito é mostrar a você que há um Deus que é superior a todos os obstáculos. E lembrar a você que ainda corre o risco de que a maioria dos obstáculos que você vai enfrentar no meio do caminho, pode ter sido colocado por você mesmo. Nosso propósito é fazer você entender e se municiar disso, de que seja qual for a sua situação, Deus pode entrar com providência a seu respeito. Nós estamos diante de um texto, onde um casal tem sobre si uma promessa. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão é convocado por Deus a deixar a sua terra, a sua parentela, porque Deus deseja fazer de Abraão uma grande nação, um povo. Porém, na caminhada de Abraão, ele descobre que sua esposa, Sarai, ela é estéreo, ela não pode ter filhos. O tempo passa e apesar de toda a promessa, há uma inquietação no coração daquele casal. Eles têm uma promessa vinda de Deus, mas eles têm o tempo e uma sentença sobre eles. Eles sabem que Sarai não pode gerar filhos. Eles sabem que ela está envelhecendo e Abraão também. Então, Sarai tem uma ideia. Ela tinha o direito de pegar uma de suas servas e dar por mulher a Abraão. E o filho que essa tivesse seria de Sara ou de Sarai. Então, ela pega uma de suas servas, Agar, a egípcia, e dá por mulher a Abraão. Abraão, então, agora, se relaciona com a escrava egípcia para ter dela um filho. E isso acontece no verso 15. O responsável vai lá e põe aí. Não, verso 15. Isso. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar. Como é que foi o nome? Pois bem, é sobre esse rapaz que eu quero falar. Eu quero mostrar a você como este moço entra no cenário. E que oportunidade esse rapaz vai ter na vida. A oportunidade de ser filho do patrão. Seu nascimento pode mudar a história de sua mãe. que agora vai ser vista como uma mulher do patrão. É assim que Agar agora vai ser vista como alguém privilegiada. E ela tem um filho. E esse filho, ele vem exatamente para dar continuidade à semente daquela família. Ismael é visto como uma bênção naquela família. Por quê? Porque ele veio para suprir uma necessidade. A necessidade que Abraão sempre esteve preocupado. Com a possibilidade de toda a sua herança e toda a sua história iria cair na mão de um de seus moços. Porque ele não tinha sucessão. Nós aprendemos aqui uma boa lição para a nossa vida. Não existe sucesso sem sucessão. Só existe sucesso quando após a sua passagem alguém pode continuar dando sequência àquilo que você iniciou. Quando nós olhamos para este momento o que eu vejo? Um menino que nasce num ambiente muito legal. Certo? Ele agora, ele é filho de Sarai, a patroa. Ele é filho de Abraão, o chefão. E ele provavelmente entra com a perspectiva de herdar tudo. Sim? Sim ou não? E é para isso que ele nasceu. Para cumprir esse propósito. Abraão tem nada mais, nada menos. Pasme vocês. 86 anos. Deixa eu repetir. Só para envergonhar alguns homens. O cara tem 86 anos. Entendeu? Ouvi um glória ali. Louvado seja Deus. Somos uma igreja de pentencostal. O cara tem 86 anos. Entendeu, querido? Vai ler a história do cara que tem 85 anos. 86. E ainda é pegador. E tem mulher aí reclamando de cara de 30. Os cara está só no game, no joystick. Isso. Pois bem. Você acha que para por aí? Abraão tem mais lição para nos dar. Pois bem. Contrariando a expectativa. Até de Sara e de Abraão. Ele recebe a visita de anjos. Que anuncia mais uma vez. O nascimento de um filho. E agora. Abraão está com 100 anos. Ou seja. Ismael já tem quantos anos nessa ocasião? Quantos? 14. Isso. O pessoal antigo fala de cabeça. Os adolescentes pegam. 80 e quantos. 14 anos. O menino tem. E Abraão. Continua. Pegando Sara. Um cara de 100 que pega uma mulher de 90. Não é à toa que o cara é pai da fé. É ou não é verdade? Mas entenda bem. Contrariando as expectativas. Sara fica. Grávida. E Sara tem um filho cujo nome é. Como é que é o nome dele? E agora? Hã? Isaac nasce e eu pergunto a você. Para que que serve Ismael? O mundo de Ismael desabou. A herança que era dele não é mais. O propósito pelo qual ele nasceu. Agora ficou ultrapassado. Obsoleto. Ele agora pode ser descartado. Olhe bem. A história deste moço de herdeiro. Ele agora não é. Nim. Grim. Pensa com 14 anos. Um adolescente. Com toda a expectativa. Com todo o respeito que as pessoas têm por ele. Pois ele é o futuro. Dono. De tudo. E com o nascimento de Isaac. Ele não é mais nada. Ele não tem mais função. Eu fico imaginando o choque. Porque eu quero conversar com vocês. Hoje. Sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo. De sobreviver. As decepções da vida. As perdas. As adversidades. As ameaças. Do mal. Ah pastor. Eu fui. E falharam. Que o diabo quer me destruir. Ah. Você foi em algum lugar. E alguém. Você já ouviu falar com o diabo. Foi dar sorvete para alguém. Pagou uma pite. Todas as vezes que a palavra diabo entrar em cena. Ele tem um propósito. Roubar. Matar. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Quando nós olhamos. Principalmente na sociedade moderna. Ou pós-moderna. Como o Keino. As pessoas estão muito frágeis para lidar com perdas. Com decepções. Com dificuldades. Eu quero que você entenda. Esse menino. Com quantos anos? Com quantos anos? 14 anos. O cara leva uma pedrada dessa. Certo? A partir desse momento. Ele não é mais o herdeiro. Ele não é mais o legítimo. Não. 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 Ele não tem mais função. Ele é um filho de Abraão. Que Abraão teve com uma escrava. E pronto. Porque o camarada agora chegou. Ele é o filho da promessa. Seu nascimento foi trazido. Certo? Por informações. De anjos. Então. Ele é a bola da vez. E esse menino. Está automaticamente. Descartado. Tudo bem. Mas eu pergunto. A vida dele precisa continuar. Sendo ele o filho da promessa ou não. Ele ainda está vivo. Sendo ele ainda reconhecido. Pelo restante dos funcionários de Abraão. Por Sarai. Por Agar. Por Abraão. Ou por quem quer que seja. Ele ainda tem a vida dele. Que precisa prosseguir. Então quero te dar uma notícia. Eu não sei o que aconteceu na sua história. Eu não sei o que está acontecendo no momento. Hoje. Para você. E para muita gente. Ou talvez até mesmo para você. Parece que terminou. Mas sua vida ainda não acabou. Sua história continua. Esteja você vivendo um bom momento ou não. Ele deixou de ser. Sim. Mas ele ainda está vivo. Tem uma vida para dar. Sequência. Cuidado para o caos. Para a dificuldade. Para o problema. Não entrar na sua vida. E paralisar você. Isso não tem a ver com poder aquisitivo. Isso não tem a ver com poder intelectual. Socioeconômico. Não tem nada disso. Uma diversidade pode bloquear. O caminhar. De qualquer pessoa. Pode levar pessoas. Inclusive. Sem problema nenhum. A criar fantasmas. Na sua mente. E tirarem sua própria. Vida. Nós temos que aprender a sobreviver. Esse menino aqui. Leva essa pancada. Sim. Mas eu preciso te mostrar algumas coisas que dão sequência. Primeiro. Capítulo 21. Verso 8. Põe para mim aí. Cresceu o menino. E foi desmamado. Então. Abraão fez um banquete. No dia em que Isaac foi. Desmamado. A primeira coisa que eu quero que você veja. Ismael mamou. Sim ou não? Sim ou não? Desmamou. Sim ou não? Depois você procura na Bíblia uma festinha. Para o dia que ele desmamou. Eu estou vendo festa para Isaac. Mas eu não vim para Ismael. Ismael olhar para a vida dele. No meio da festa. Para um irmão. Que ele não. É boa pergunta. Por que que ele tem. E eu não tenho. Eu também sou filho. Ou pelo menos era. Até o presente momento. Nós precisamos aprender uma coisa. A vida não. Vai nos dar tudo. Nem vai dar tudo para o outro. É assim que funciona. E por favor. Não fique traumatizado. Porque você não tem as coisas que o seu irmão tem. Que você não é magro igual sua cunhada é. Que você. Pelo amor de Deus. Seja maduro para aprender. Que cada um tem a sua vida. E a sua reali. Isso. Se não bastasse. O pai dele. Deu um. Fez o que? Não. Não foi um banquete. Foi um. Oh. Se ainda fosse assim. Um bolinho. Uma velha. Não. Foi um grande. E ele teve o que? E ele teve o que? Pois é. Querido. Difícil. Não é? Você já está com vontade de chorar. Pois bem. Minha esposa fala uma coisa que eu acho muito interessante. O problema de pessoas numa idade avançada ter filho. porque o texto diz que Ismael faz uma brincadeira com Isaac. Implicou. Zombou. Por quê? Porque eles são o quê? E se ela tivesse mais de um filho e sabia que irmão? Briga. Briga para sentar no meio do carro. Aquela... Briga para entrar primeiro. Briga para ir na frente. Briga para não ir. Briga para chegar. Briga para sair. Briga pelo pedaço do frango. Briga pelo controle da televisão. Irmão faz o quê? Irmão faz o quê? Sim. Mas a dona tem um filho só. Então não está preparada. Sabe? O Ismael, ele... implica com Isaac. Não sei o que ele falou. Também não sou obrigado a saber tudo. É ou não é? Sei lá. Falou. Implicou. E quem é que oiou? A Sara. Sara estava olhando. Ismael implicou. Sara chamou Abraão e filhou Abraão. Abraão! Chega aqui. Não quero essa mulher. E não quero esse menino, esse bastardo. Esses mauzinhos aqui. Ele não vai herdar nada que é do meu? Deixa eu fazer uma perguntinha básica para você. A história para Ismael nascer surgiu na cabeça de cães. Deixa eu falar uma coisa para tu que tem mulher. Quem tem, levanta a mão. Isso. Glória a Deus. Mas ainda tem muita gente que não tem. Isso. Curta esse momento de felicidade. O caso se venha a sofrer com a gente. É ou não é verdade? A ideia surgiu na cabeça de quem? E agora ela está botando a culpa em quem? Não. Porque na cabeça de Sara o que ela deveria pensar? Você deveria ter dito não. Não vou me deitar com essa serigaita dessa H. Porque se você tivesse dizendo. Porque é assim. É ou não é? Você tem que ter habilidade. O marido chega em casa e a mulher fala. O que é que foi? Ele fala nada. O que é que ele quis dizer? O que aconteceu? Isso. Nada. Ele falou nada porque não houve. Mas o marido chega em casa. E a mulher está de cara feia. Ele pergunta. O que é que foi? Ela fala. Nada. Aí normalmente. Se ele for sábio. Ele sai. Ele sai. E quando ele sai. Sabe o que ela fala? Não vai perguntar de novo? Porque você não quer saber. Porque você não liga para mim. Porque aconteceu tanta coisa. Então para que você falou nada miserável? Sara chama Abraão e diz. Eu não quero esse menino aqui. Manda ele. Embora. Pô gente. Aí já é demais. É ou não é? Aí já é demais. Eu estou falando humanamente. Quando você vai para o contexto da história. Você sabe que são duas alianças. Você sabe toda a história. Mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando é de alguém que sai disso sem trauma. É disso que eu estou tratando. Porque o menino agora. Olha. Certo. E no meio de uma. No meio de que? De uma. Festa. O pai dele chama ele e a mãe. E diz. Vocês vão embora daqui. Deixa eu só descrever a vocês. Isso não aconteceu. Em São Paulo. Não. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aconteceu no deserto. Só para você entender. Não era assim como vai embora daqui. E vai para ali pedir uma ajuda. Pedir uma esmola. Pedir um donativo. Pedir uma cesta básica. Não. Abraão. Abraão está mandando embora. E o que tem pela frente? É um deserto. Não tem nada. E aí eu te pergunto. Se Abraão estava tão preocupado. Lá naquela tenda. Quando disse que Deus tinha dado a ele tanta coisa. E por mais que ele. E por mais que ele. Por mais. Que ele. Não quisesse deixar herança. Tão grande assim para Ismael. Pense bem. Você não acha. No mínimo estranho. Um cara com o poder aquisitivo de Abraão. No meio de um deserto. Despedir uma mulher. E um menino. E não dá para ele nada. A não ser. Um pouquinho de pão. E modre. De água. Ismael não leva um camelo. Não leva um cabrito. Ismael não leva um. Um colar de ouro para vender. Ele não leva nada. Nada. Ele não leva um escravo. Um servo. Ele não leva nada. O que entregaram na mãe. Na mão da mãe dele. Foi. Um pouco de pão. E um modre de. Despediram ele. Para que? Numa ótica humana. Eu diria você. Despediram esse menino e sua mãe. Para eles. Morrerem no deserto. É lógico que me parece. O texto diz. Que Abraão estava tão intrigado. Ele não queria fazer. Ele só fez. Porque foi orientado por um anjo. Que disse a ele. Pode liberar o menino. Pode liberar o menino. Porque eu vou fazer dele. Uma grande nação. A promessa está em Isaac. Mas esse menino vai ser uma grande nação. Se vai ser uma grande nação. Vamos dar condições de o menino começar com alguma coisa. Vamos dar alguma coisinha básica. Para ele dar início. Estartar. Sua vida empreendedora. Não. Um pouco de pão e um modre d'água. Sabe o que isso me parece? Que Abraão tem uma intenção. Que Ismael não vá muito longe. Assim que a água e o pão acabam. Ele volta para pedir mais. Onde? Em Abraão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda uma coisa nessa vida. Deus. Deus. E somente Deus. É a garantia da nossa vitória. Vai ter gente que não vai querer que você cresça. Que vai tentar cercear seus movimentos. Tentar reprimir suas decisões. Fazer com que você não vá muito longe. Para que você sempre fique dependente. Eu acho extremamente. Beneficiente. Eu acho algo beneficente não. Benéfico. Perdão. Alguém que vive uma vida de dependência. Depois. Ela vive uma vida de independência. É como nós treinamos nossos filhos. Eles nascem e são totalmente dependentes. Crescem e acham que são totalmente independentes. E amadurecem. E descobrem que o certo é ser interdependente. É um dependendo do outro. Então. Dá uma olhadinha nessa situação. Abraão me parece. Não deseja. Que seu filho vá muito longe. Volte. Eu quero saber como é que está a sua vida. Eu quero saber como é que está a sua história. Eu quero saber como é que as coisas estão andando. Ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para ser o herdeiro de uma grande fortuna. É para isso que ele foi treinado. Ele não sabe trabalhar. Não, não, não. Seu treinamento foi. Eu vou ser o sucessor de Abraão. Mas agora não é mais nada. Ele está indo embora com o quê? Com nada. Então vamos tentar olhar um pouquinho para trás. Por quê? Porque hoje é o que as pessoas mais fazem. É olhar para o ontem. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Eu nasci para quê? Para resolver um problema. E quem sou eu? Sou o filho do patrão. Todas as fichas estão depositadas em mim. Por quê? Porque a outra mulher não podia ter um filho. Mas eu entrei. E mesmo que minha mãe não seja tão útil para eles. Eu sou. Porque eu sou o herdeiro. Pois bem. Não sou mais. Agora o herdeiro é Isaac. Bom. Agora eu fiz uma brincadeira com meu irmão. E me mandaram embora. Está tudo jóia. Sou filho do patrão. O cara é muito rico. Para me mandar com muita coisa. Não. Você vai com pão e água. E com provisão para pouco tempo. É como se humanamente falando. Venha sempre aqui pedir esmolas. Venha sempre aqui bater continência. Venha sempre aqui. Venha sempre aqui. Certo? Porque você depende de mim. Para sobreviver. E ela vai embora. Com odre de água. Um pouco de pão. E só para você não esquecer. No meio de uma festa. A história desse moço paralisaria. Muitos de nós. Ele de rico ficou pobre. No nascimento de um menino. Ou na gravidez de um menino. Ele agora não tem mais nada. Esse é Ismael. E o texto diz ainda. Que a mãe dele. Vai embora. Talvez para ela. Não seja nem tão ruim. Acaba de receber uma alforria. Ela está liberta. Está livre. Ainda que provavelmente. Com Abraão. Já não tinha mais as mesmas obrigações. De outrora como escrava. Mas eles estão no. Deserto. E em pouco tempo. A água. Acabou. E quando a água acabou. Agar pega o menino. E já não é tão pequeno assim. Se quando Isaac nasce. Ele tem 14 anos. Para Isaac desmamar. Mais algum tempinho. Ele já não é mais um adolescente. Vizinho. Mas a água mata qualquer um no deserto. Não interessa. Se ele é. Um adolescente. Se ele é um jovem. Se ele já é um homem. Se você quer aí precisar. A idade dele. Ele vai morrer. No deserto. É isso que vai acontecer com ele. Pois ele. Pois ele não tem mais. Suprimento. De água. Ele pode até viver. Sem comida. Um tempo no deserto. Mas sem água. Depois de dois dias. Provavelmente. Ele. Já vai começar. A ter problemas. A mãe dele. Quando sente. Que não tem mais jeito. A água acabou. E está chegando o fim. Ela pega Ismael. E diz. Meu filho. Fique embaixo dessa árvore. Porque eu vou sair daqui de perto de você. Vamos pelo menos. Morrer. Separado. O que? Observar a morte do outro. Vai ser algo muito doloroso. Então você fica aqui. Que eu vou embora. Põe Salmo 27.10 por favor na tela. Salmo 27.10. No texto anterior. O pai de Ismael. O abandona. O texto agora. A mãe dele. O abandona. Salmo 27.10 diz. Porque quando. O meu pai. E a minha mãe. Me desampararem. O Senhor. Me recolherá. Eu não sei quem te abandonou. Foi seu marido. Vou usar uma frase. Uma palavra. Que eu. Ando falando. Por onde passo. Dana-se. Dana-se. Ah. O marido abandonou. Dana-se. Ah. Dana. Fala assim. Dana-se. Isso. Dana-se. Dana-se. Dana-se a opinião dos outros. Dana-se. Dana-se o satanás. Dana-se. Está na hora de você falhar isso. Para aquilo que te perdoa. Dana-se. O cara está sem pai. Agora ficou sem. E já está sem. Agora. E já já vai estar sem. Vida. O cara perdeu tudo. Sabe o que ele fez? Suicidou. Tomou uma corda. Nessa árvore que ele estava embaixo. Ficou pendurado. Não. O texto diz que ele chorou. Chorou. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Ele chora, chora, chora. E clama. E agarra. Está lá longe. E o menino está chorando. E está clamando. Alguns definem apenas com choro. Outros com clamor. Eu não estou aqui. Eu sei que ele está lá. O que ele estava falando? Eu não sei. Eu só sei se fosse eu. O Ismael. Dá licença. Posso encarnar o Ismael agora? Senhor. Eu não pedi para vir nesse mundo. Nem muito menos para ser filho de uma escrava. Mas gostei do meu pai ser o patrão. Mas aquele menino nasceu, acabou com a minha vida. Daquela minha gera também. Daquela sarai. Ô mulher ruim, senhor. Agora me despedi. Papai está lá só com aquele camelão 2.0. Acondicionado. E eu saí a pé. Meu pai tem dinheiro para caramba. E eu estou duro. Agora a água. Acabou. E eu vou. Eu ia falar com Deus. Eu não sei o que ele falou com Deus. Mas eu sei que ele falou com. Mas o que ele falou? Eu não sei. Dane-se. Eu só sei que ele. Isso. Com quem? E o que ele falou? Mas ele falou. Mas falou o que? Mas ele falou. Você veio aqui. Você pode falar com Deus. O que hoje? Sei lá. Não sei o que você está precisando. Eu sei que o menino fala com Deus. E a gata lá chorando. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. E o garoto está lá. Falando com Deus. E a gata o que? Isso. Você decide. H. Se nesse texto você é H ou você é? Ismael. H está achou? Ismael está claro? Pronto. É assim que funciona. E o texto diz. Já estou acabando já. Presta atenção aqui que legal. 21, 17. Perdão. Eu não falei o livro. Gênesis 21, 17. Ouviu Deus a voz do? E bradou o anjo de Deus a? Desde os céus e disse. Que tens? H. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do? Desde o lugar onde ele? Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão não deixou dinheiro para esse rapaz não. Abraão não deixou camelo. Não deixou. É ou não? Mas Abraão deixou uma coisa. Deixou na mente de Ismael. Que no momento que ele estivesse só. Se ele falasse com Deus que estava no céu. Deus podia mudar a história dele. Nós temos que aprender a deixar para nossos filhos. Mais do que bens materiais. Ensinar esses meninos o caminho dos céus. Amém? Porque nós não vamos estar sempre com eles. Mas Deus pode? Isso. O menino está lá aclamando. E Deus mandou um anjo. Falar com H. O que tens H? Ela ia falar o que? Cede. É isso que eu tenho. Certo? O que você tem? O que está acontecendo? É porque é pouco tempo. Deixa eu lembrar você. Quando o H fugiu da presença de Sara. O que o anjo disse para ela? Fica tranquila, querida. Fica tranquila. Esse menino aí vai ser grande. Sim ou não? Sim. Por isso que o anjo perguntou ao H. Qual é a tua, querida? O que está acontecendo? O que está rolando nessa cachola? Eu não falei que eu ia dar vitória para esse menino e para você? O que é que Deus falou com você? O que é que Deus tem falado com você e comigo? Porque eu também prego para mim. Você acha que eu não tenho as minhas crises? Tem dia que eu estou afim de jogar tudo para o alto. Você acha que eu também não tenho problema no casamento? Você acha que eu não tenho problema com o filho? Não tenho problema financeiro? Não tenho problema de saúde? Não, eu sou o Iron Man. Longe disso. E muitas vezes eu me envolvo e estou em problemas que eu não tenho como resolver. Então eu falo com quem? Isso. Vai na administração e fala com a chefinha. Olha só. O menino falou e Deus mandou um. Anjo. O anjo foi lá e falou. O H. Qual é a tua, querido? Por que que tu está nessa? E sabe o que é interessante? Olha o que diz. Põe o verso 18. Ergue-te e levanta o moço e pega-lhe pela mão. Porque dele farei uma grande. Ele já tinha falado isso sim ou não? Isso. Põe o 19. E abriu Deus os olhos. E viu o... Viu o quê? Bom. Presta atenção. O texto não diz que Deus fez o poço aparecer. O texto diz que Deus abriu os... De quem? O que indica que o poço já estava... E ela que não estava... Porque às vezes o caos toma nossa mente de uma tal forma que a solução está bem pertinho de nós. E nós entramos num desespero tão grande que não conseguimos ver a solução que Deus já colocou perto de nós. Você está entendendo? Você não vê saída porque você está vivendo, porque você está bloqueado por um medo, pela angústia. Mas Deus abre os nossos olhos para que vejamos uma solução que já estava disponível. Deus abriu os... Deus abriu os... Amém? Sim. É o que o texto diz. Ela foi então e encheu o odre de... E deu de beber ao... Verso 20. E era Deus com o moço, cresceu, que cresceu e habitou no... E foi... Olha para mim, deixa esse texto aí só um minutinho. Quem era com ele? O pai dele era com ele? A mãe dele era com ele? O irmão dele era com ele? O dinheiro era com ele? Quem era com ele? Pois é, querido. Aprenda uma coisa. Deixe Deus agir a seu favor. Deixe Deus entrar com providência a seu respeito. Não fique se queixando dos recursos que você não tem. Abra seus olhos para ver o recurso que Deus colocou disponível para você. Amém? Isso. Pare de se queixar. O choro não vai te levar a lugar nenhum. Vai clamar que Deus envia a resposta. E abre os seus olhos para que você veja que a solução está mais perto de você do que você podia imaginar. A grande verdade é essa. Quando nós somos procurados para aconselharmos casais... Escute só. A coisa que mais tentamos fazer é que as pessoas consigam ver as atitudes que estão tão perto delas... E que se elas tomassem, poderiam mudar a sua história. Às vezes são coisas tão simples que estão disponíveis perto de nós. Mudança de comportamento. Revisão de valores. Realinhamento de postura. Mas as pessoas estão, às vezes, aguardando algo cinematográfico. Uma revelação. Oh, meu Deus. E, às vezes, é só uma mudança de postura. Quando nós olhamos aqui, o texto diz o quê? Deus era com o... Que fez o quê? Que fez o quê? Mas presta atenção. Momentos antes, a mãe dele deixa ele debaixo de uma árvore para quê? Para quê? E ele cresce num ambiente que deveria morrer. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele habita onde? Habita onde? Isso. Não sei se você gosta de história, geografia. Não sei se você acompanha documentários. Mas se você gosta, por exemplo, de... Programas que envolvem animal ou animais. Já viu como é que se adapta a animais que vivem no deserto? De onde eles conseguem tirar recursos? Como é que eles conseguem provisão de alimentos? Como é que eles conseguem abrigos? Como é que eles sobrevivem a climas tão extremos? A noite, frio demais. A noite, frio demais. De dia, quente demais. Para e pense. Para e pense. Esse menino cresce onde os outros morrem. Ele mora onde ninguém vive. Olha bem. É um camarada que se adaptou. E não apenas a um deserto físico. Esse moço foi obrigado a aprender a sobreviver os desertos emocionais. As secas, as escassez, o abandono, a solidão. E é isso que essa sociedade pós-moderna tem dificuldade. Qualquer probleminha, o caos se instaurou. E não é frescura, não. Eu não estou falando de gente fresca. Eu estou falando de gente que não é preparada para isso. A grande verdade é essa. E, para eu te mostrar uma coisa. Põe para mim, capítulo 25, verso 1, Gênesis. E Abraão tomou outra mulher. Seu nome era? Quetura. E gerou-lhe Zinran, Joczan, Medan, Miriam, Esbaqui e Suá. Ô, gente. Você pensou que Abraão só teve dois filhos? Não pensou? Ele teve quantos? Quantos? Seis aqui com mais dois? Fala para mim. Quem foi o Zinran? Tu sabe? Nem eu. O Joczan. Os caras parecem até coisa de lutador de Karatê. A Midian, você sabe o que ela fez? Sabe não, né? Pois é. Dos filhos do Abraão. Quem está pior? Quem? O Ismael? Sim ou não? Sim ou não? O cara ficou rico, cresceu, venceu no deserto. E a sua patota aqui? Ao que diga de passagem, coadjuvante. E só passando atrás assim dos atores principais. Porque é assim que muita gente está vivendo. Você olha ele na vida, ele só passou assim atrás. Não consegue desempenhar um papel principal. Na vida, nada, nada, nada. Se você achou que o pior era o Ismael, menino Ismael ficou rico. O Ismael rebentou a boca do balão. Não, ele só não foi quem? Isaac. Ele foi quem? Ismael. Você já imaginou se ele ficasse a vida dele pensando. Eu queria ser Isaac. Eu queria ser Isaac. Eu queria ser Isaac. Ele seria quem? Ele seria quem? Pois é. Não queira ser quem você não é. Entende? Viva o que Deus tem para você. Pronto. É isso aqui. Olha que beleza. 25, verso 7. Estes, pois, são os dias de vida de Abraão. Abraão viveu quantos anos? Quando Abraão morre, Isaac tem quantos anos? Quantos anos? Jesus, tem misericórdia. Quando ele nasceu, Abraão tinha quantos anos? E quando ele morreu, ele tinha quanto? Pois é. 100 menos. Oh, 175 menos 100. Dá quanto? Oh, legal, mas é mais difícil. Eu sei que difícil. Isso aqui é quase equação do terceiro grau. E o Ismael tinha quanto? Hã? Mais 14. 75 mais 14. Hã? Oito. Isso. Glória a Deus. Você nunca pensou que aprenderia matemática? Numa pregação. É, querido. A gente precisa mexer na memória dos outros. Põe o verso 9. sepultaram no... Quem? Pois é. Ó. Meu pai me expulsou. Não quero mais saber dele. Acabou. Tem gente que fica traumatizado. Quando uma coisa de ruim acontece com ele. Fica traumatizado. Fica. Toma a tarja preta. Isso. Vê vulto. Fica doida. Fica. Ah, tem remédio aí. Não, não é. Você usar com força. Não. No sepultamento do Braão, quem é que estava lá? O Isaac estava. Estava ou não estava? E quem é que estava lá do lado dele? O Ismael. Filhão, nem aí, mano. Beleza? Papai morreu, hein? Pronto, 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 pronto. Acabou. Você quer saber? Dá uma olhadinha depois. Na história desse moço aí. O que ele deixou de legado. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é dura para quem é mole. Nós vamos viver cá. Vamos viver luta no mundo. Tereis aflições. Pronto. Terei aflições. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pastor, por quê? Porque vai ter. Ah, eu não quero. Eu quero vida. Ah, você não quer? Aqui, nessa rua aqui, ó. Lá na frente, assim, ó. Tem um morrinho. Não é muito longe daqui, não. Você pode ir até agora. Tem um cemitério aqui. Que bom. Lá você não tem problema. Com ninguém. Estou cansado de ver isso. Sabe? Reclama que anda a pé. Eu estava ali na mantequeta, tentando vir para cá de bicicleta. Pensa na quantidade de carro e bicicleta naquele horário de almoço. Isso aqui parece a China. E bicicleta para lá e para cá. E eu querendo... E aí eu comecei a conversar com o outro rapaz do outro lado, que não tinha como passar de tanto carro e bicicleta. Aí o cara falou, isso aqui está o caos. Falei, nada, meu xerém cresceu. Dá licença. Isso virou uma grande metrópole. O cara estava chateado com o crescimento. Então, pelo amor de Deus, eu sei que a vida não está fácil. E se você pensa que é só para tu... Sabe de nada. Tem gente passando dificuldade aí. Terrível. Então, vai viver a sua vida. Pede de querer ser quem você não é. Ande com Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Ah, pastor, estou no deserto. Dane-se! O deserto. Vai prosperar no deserto. Vai crescer no deserto. Pastor, uma crise. O dólar está a quatro e pouco. Meu filho! O que é que você... Você mora na América? Ah, pastor. Casamento é difícil. Ah, é casamento que é difícil? Então, criar filho é fácil. Viver com sogra é fácil. Ter cunhado é fácil. Por que que bota toda a culpa no casamento? Viver é difícil. Entendeu? É assim que funciona. E nós vamos vivendo de fé em fé. De glória em glória. Vamos deixando que a graça do Senhor nos alcance. Então, fala para quem está do seu lado assim. Dana-se você também. Olha como é que você ficou feliz. Seu problema nem resolveu. Então, fala para quem está do seu lado assim.